Entra em cena, Agito do Rio! Hoje o samba ecoa e o Cristo abençoa Esse povo a cantar, olá Vem ver meu povo cantando Agito do Rio está no ar Salve, salve! O Agito do Rio está na quadra da Acadêmica de Santa Cruz Hoje aqui tem a grande final de Samba Enredo E concorrem três sambas para representar seu hino da escola para o carnaval de 2024 O enredo, as bruxas estão soltas E a escola tem a presidente Nego Léo, o patrono, o segundinho Agito do Rio agitando seu carnaval diretamente da quadra da Acadêmica de Santa Cruz Está aí, ó! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora aqui comigo, o patrono da Acadêmica de Santa Cruz Segundinho, segundinho Hoje a escola, quem vem aqui pela primeira vez toma um susto Mudou muita coisa Bastante, muita coisa Bastante coisa E você está na frente desse trabalho? É, não sou eu sozinho, né? Temos uma equipe nova agora, uma diretoria reformulada Algumas pessoas da antiga administração com pessoas novas Estamos trazendo a comunidade, os segmentos Estamos trazendo todo mundo de volta para dentro da quadra e interagindo entre si Então hoje, repaginamos algumas obras, né? Na parte de obra, algumas partes de infraestrutura E mudamos bastante coisa Hoje nós estamos aqui na final Para a escolha do nosso hino Carnaval de 2024 E é isso aí que você está vendo, Jorge Hoje a quadra fica lotada Com a comunidade entrando Você vai lá fora, tem uma galera sempre querendo participar Toda uma estrutura voltada a atender a escola, a comunidade Ainda tem muita obra ainda para acontecer Tem bastante coisa que vai ser revitalizada aqui Mas acho que já estamos aí em 30% do objetivo já Mas vamos que vamos Eu estava vendo ali O que você estava me mostrando O projeto, como vai ficar a quadra Isso Você ainda vai, ainda falta muita coisa Bastante, bastante Vai chegar lá Vai, a gente vai fazer uma varanda na frente É... Os banheiros vão ser revitalizados Tanto na parte de baixo, como na parte de cima Dos camarotes Vai ter... Nós estaremos fazendo sala de informática para os projetos sociais Tem sala que vai ser transformada para... Para a oficina de corte e costura Tem a nossa sala já Que vai ser revitalizada Que é a sala da... Segredaria Não, do balé Das crianças do balé Vai ter agora também Nós vamos fazer um mural Da... Contando a história da escola Lá de trás Vindo lá de trás Vamos começar... É... Temos um... Milhões de fotos Vamos começar a expor essas fotos Dos... Dos fundadores Da... Da família De todo mundo que passou pela escola Vai ser reformulada A sala de bateria Vai ser toda... Tudo vai ser revitalizado Vai mudar uma nova cara para Santa Cruz As bruxas estão soltas As bruxas estão soltas As bruxas estão soltas É isso aí Vem pra cá, vem pra cá Segundinho no agir do Rio Volta aqui, patrona da cadeia Pro Santa Cruz Um abraço É isso aí, ó Agora aqui comigo A rainha de bateria da cadeia de Santa Cruz Letícia Guimarães Letícia, vou te falar uma coisa As bruxas estão soltas, né? Estão soltas, literalmente É... Hoje a gente se despede, né? Do nosso enredo de 2023 Que eu era índia E agora... Incorporando a bruxa Ô Thompson, mostra o olho dela O olho aqui, ó Olha o olho, ó Mostra o olho É... Tá vendo? Essa é a nossa rainha Cadê a cadeia da cruz? Letícia Hoje a escolha do samba enredo aqui São três sambas Vai sair um hino Já tem uma preferência? Olha, Jorge São três grandes obras Eu tenho a minha preferida Mas eu não posso dizer, né? Porque... É... Eu prefiro deixar em off Mas eu quero dizer que qualquer uma das três que ganhar A gente vai estar muito bem representado na avenida É... Vai ser um hino maravilhoso Aqui... Eu admiro a Letícia porque ela vive o carnaval Ela vive... Ela entra... Né? Ela se caracteriza... Ela... Ela mostra pra gente o que é realmente gostar de carnaval Mostra pra gente a tua fantasia Olha só... A fantasia da Letícia Coisa linda Aí... Quer ajuda? Por favor Ô Letícia... Deixa eu te perguntar uma coisa... Volta aqui... Volta aqui... Olha só... Se hoje tá assim... Eu quero imaginar como é que vai ser no dia O desfile vai ser uma outra bruxa diferente, né? Porque você sabe que esse enredo... É... Não é simplesmente bruxa A bruxaria envolve várias coisas Então... Aguarde que vai ter surpresa no desfile Eu tenho uma sugestão pro dia Melhor fantasia do mundo Um tapa sexo E purpurina Eu jogo a purpurina É... Essa é a... A sugestão de... Maior parte, né? Da escola toda Mas o tapa sexo eu já vi no ano passado, né? Quer dizer... Esse ano Quem sabe a gente não dá uma modificada no que vem Olha aqui... Letícia Guimarães no Ajito do Rio Muito obrigado Parabéns Boa sorte Obrigada a você pela presença Mais uma vez Você sempre nos prestigiando E fazendo essa cobertura maravilhosa A Ajito do Rio Mostra aqui ó... Por favor Mais uma vezinha Olha aí... A Associação do Oeste A Martinique da Marforosa A Minha Santa Cruz A Santa Cruz A Santa Justine Samba e né? Vizinha danças! Vem! Arrepia! Sota aqui! Vamo nessa! Após a esperança na minha bandeira Agora aqui comigo, na quadra da Academia Santa Cruz, Joemim Lopes, que é cria de Santa Cruz, que já fez parte aqui em outra época da diretoria. Você está vindo aí agora ajudando essa nova diretoria. Como é que está sendo isso? Boa noite, Jorge. Boa noite, ouvinte. Então, Jorge, para a gente é sempre uma alegria muito grande ver a escola crescer, a escola avançar, ver a comunidade de volta dentro da quadra. Essa alegria que nos motiva cada vez mais a buscar mais parceria para que ele consiga crescer. Então, parabéns ao Nego Léo na presidência, a toda a diretoria, ao nosso patrono, que a escola tem andado só para frente. Você vê o crescimento, você vê, só aí a comunidade de estar aqui dentro já é um grande avanço. Joemim, novos tempos, novas soluções. Novos tempos, novas soluções. Estamos juntos. Vamos embora, Santa Cruz avançada e crescendo. Joemim, Lopes, na região do Rio, está aqui. 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 Agora aqui comigo o presidente da RioTour, Rony Aguiar. Rony, primeiro vamos falar do concurso lá de Rainha e Rei Momo do Carnaval. Foi uma revolução, foi uma revolução. Olha, acho que o objetivo foi alcançado. A gente fez um esforço enorme para poder fazer esse concurso, ter o glamour que ele sempre mereceu ter. E a gente ficou muito satisfeito com o resultado, não só da escolha da corte, mas o resultado pós a escolha da corte. Acho que a gente abriu oportunidade para outras meninas e meninos ocuparem espaço nas suas agremiações. A gente tem de candidata que já virou musa, já virou rainha. A gente ficou muito feliz com esse resultado. E a gente está aqui agora, prestigiando a Santa Cruz, tentando acompanhar vocês aí do agito do Rio, para poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Parabéns pela cobertura, vocês são campeões. Tentamos. Bom, você está vindo aqui hoje na quadra da Academia Santa Cruz, uma nova quadra, uma mudança que está sendo feita. Hoje aí tem a escolha do samba, são três sambas, três obras que concorreram ao hino de 2024. E a escola só tem a te agradecer a tua presença aqui, a presença da Rio Turbo. Nada, é um prazer. Acho que o poder público tem que estar junto, não só nas escolhas de samba, nas finais, mas participando do dia a dia das escolas também. São as escolas que fazem o carnaval, então a gente tem que prestigiar, tem que estar junto e ajudar da maneira que for possível o poder público tem obrigação de estar incentivando e ajudando as agremiações que fazem essa que é a maior festa do planeta, que é o nosso Carnaval Carioca. Paregui, você falou em poder público, vocês estão lá no Detal, lá que vocês colocaram o stander, lá para divulgar o Carnaval do Rio? Com certeza. Acho que é um evento de grande porte internacional, como o Detal, e a Prefeitura do Rio não podia estar de fora, a Rio Tour realmente está lá, para a gente poder vender o Rio, as pessoas que foram no Detal, para também conhecer um pouquinho do que é o samba do Carnaval do Rio de Janeiro, e a gente está lá com o stand vendendo samba para o resto do mundo inteiro. Rapaz, eu costumo dizer o seguinte, Eduardo Paes, nosso prefeito, ele é a cara do Rio de Janeiro, é a cara do Carnaval do Rio, para falar a verdade. É, eu acho que são poucas as pessoas que têm essa carioquice, né, na sua trajetória, enfim, naquilo que dedica. Acho que o prefeito Eduardo Paes nasceu para isso, e enfim, acho que a gente está, ele está conseguindo aí demonstrar que a população depositou confiança nele, acho que ele está conseguindo retribuir em obras, em renovações, para a cidade do Rio de Janeiro. Olha aqui, parabéns pelo teu grande trabalho lá na Rio Tour. Obrigado, faço com muito orgulho, com muito prazer, e acho que ajudar essas grandes festas que o Rio de Janeiro promove, para mim é uma grande honra estar à frente da Rio Tour. Tamo junto. Valeu, Jorge, um abraço. Beleza, Rony Cote, aqui do Rio, presidente da Rio Tour, tá aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Néua, como novo presidente da escola, como é que tem isso para você? É uma responsabilidade grande. Responsabilidade muito grande em fazer a Santa Cruz voltar, tornar ser o que ela sempre foi, né? Então a gente está empenhado, trabalhando bastante no dia a dia, trazendo a comunidade, a comunidade está aí, já é uma resposta de um trabalho que está sendo feito com essa nova diretoria. Eu agradeço ao nosso patrono por essa oportunidade de dar para a gente, que é da comunidade, a fazer um carnaval de verdade aqui na Santa Cruz. Você já fazia parte da escola há muito tempo? Já trabalhava aqui há muito tempo, já desfilei na bateria, desfilei na área da comunidade. Então, hoje, graças a Deus, a gente chegou num patamar de presidente, mas é devido ao trabalho que a gente já vinha fazendo, um trabalho social, onde a gente fazia os projetos da Santa Cruz, e hoje eu cheguei à presidência. Mas o nosso foco, na realidade, é trazer a comunidade, manter os projetos e levar a Santa Cruz de volta para onde nunca devia ter saído. É isso aí. Olha aqui, sucesso, tudo de bom para você. Obrigado. Nego Léo Nogio do Rio, presidente da Academia Santa Cruz, está aqui. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mesmo Léo Nogio do Rio, presidente da Academia Santa Cruz, está aqui. deus as que deram a vida por nós eu quero ouvir tira o pé do chão e sem ideia Santa Cruz é essa magia solta a bruxinha, solta a bruxinha feliz da vida, feliz da vida, feliz é essa magia solta a cruz e bendição solta a cruz, solta a bruxinha solta a cruz, solta a bruxinha feliz da vida, feliz da vida solta a bruxinha solta a bruxinha E aí 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 E aí